E o Tocantins já conta com mais de 70 mil empreendedores, microempreendedores individuais, eles representam uma boa parcela dos pequenos negócios do Estado. Você que está em casa, quer saber como se tornar um empreendedor? Essa semana é uma semana de oportunidades com capacitações e orientações oferecidas pelo SEBRAE. A gente está aqui com o Higino Júlia Pitti, que é diretor técnico do SEBRAE aqui no Tocantins. Obrigado, diretor, pela presença aqui no Bom Dia. 73 mil microempreendedores individuais. Como que o SEBRAE vê esse número hoje? Não é apenas o número em si que mostra a quantidade de empreendedores, mas mostra negócios em grande potencial também. Bom dia. Bom dia. Na verdade, a Semana do MEI é uma semana que o SEBRAE Nacional tem como ação em que todo o sistema do SEBRAE, quer dizer, todas as unidades de federação que fazem parte do sistema SEBRAE, dedicam exclusivamente para apresentar um conjunto de ações que é para melhorar, digamos assim, em termos de informações para esses pequenos negócios. É claro que no Tocantins, ao longo dos últimos anos, vem crescendo, sem dúvida alguma. E hoje nós estamos com uma quantidade de pouco mais de 73 mil, como você falou, muito bem. E eles representam, basicamente, eu diria assim, quase que 64% no que se confere ao EI, microempreendedor individual, e 28% do microempreendedor propriamente dito, e 8% de empresas de pequeno porte. A gente vê aí, por exemplo, um tipo de serviço que pode ser oferecido pelo MEI. No Tocantins, qual é a concentração mais? É de serviço, de, por exemplo, negócios ligados a segmento de alimentação, beleza? Qual que é o ramo que predomina? O ramo prevalecente que mais predomina hoje é o que está voltado para vistar e confecções. Aí, depois, você tem voltado para manicure, salão de beleza. E, em terceiro lugar, vem aqueles ramos de atividade voltado para mini-mercados e merceria. Evidentemente que, se a gente olhar o cenário do Tocantins como um todo, a gente percebe que a Palmas, Gurupi e Aragoína, é onde mais se concentram essas atividades. Agora, nessa semana, nós até falamos aqui, né? Ela é dedicada também a orientações para os microempreendedores individuais. Por que vocês estão dedicando mais uma vez a orientação? O que ainda as pessoas têm dúvidas ou enfrentam dificuldades, mesmo se formalizando? Os estudos que o SEBRAE vem fazendo para monitorar a atividade desse segmento, dessa atividade, desse setor, mostram que o problema maior do empreendedor individual está muito mais centralizado na questão de gestão. Gestão dos seus negócios, que é você ver coisas básicas de como controlar o seu dinheiro, controlar o estoque ou formação de preços de vendas. São, sim, problemas que ainda predominam nesse segmento. Então, daí, o SEBRAE, uma vez por ano, a gente já está na oitava edição, faz essa semana que acontece em todo o país, para poder levar um conjunto de ações, no sentido de esclarecer, mostrar como a coisa funciona. É claro, tem vários parceiros que estão envolvidos nisso. A gente conversou aqui com o Engino Júlio Apiti, que é diretor técnico do SEBRAE, falando sobre o atendimento dessa semana voltada ao microempreendedor individual. Lembrando que o atendimento vai das oito da manhã às seis da tarde no SEBRAE. Muito obrigado pela presença aqui. Um ótimo trabalho para o senhor. Muito obrigado. E depois do intervalo...